Fala galerinha, beleza? Espero que sim. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu quase não trago vídeo de cabelo aqui no canal, de hidratação, de cuidados, mas isso vai começar a mudar, tá ok? No vídeo de hoje é um tutorial diferente, eu vou mostrar a vocês como dar um up na autoestima, sabe? Como dar aquela levantada no astral. Tá vendo o meu antes e depois? Olha só, o cabelo prendendo nos dedos, depois ele todo sedoso, macio, brilhoso. Esse cabelo foi todinho feito em casa, galera. Todas as etapas foram feitas em casa, dá pra acreditar? Mas antes de começar o vídeo, eu não posso começar sem pedir a vocês que se inscrevam no canal, cliquem muito no gostei e compartilha muito, muito, muito esse vídeo. Põe nas suas redes sociais, manda no grupo da família, só manda, gente, compartilha, mostra pra todo mundo e fala, olha que vídeo legal, olha que hidratação bacana, isso ajuda muito, muito na divulgação, tá ok? E pra fazer esse vídeo, gente, pra fazer, olha isso, pra fazer essa hidratação no cabelo, foram feitas algumas etapas e tá aqui tudinho, passo a passo, tá? Olha isso, gente, olha esse brilho, nem dá pra acreditar, né? Muito bom. Eu comecei lavando meu cabelo com o shampoo da minha escolha, eu utilizei um shampoo detox, também dessa linha da Amaca Paris. E só lavei ele com água mesmo, usei água fria, tá? Lavei ele com shampoo detox e depois eu vou utilizar o mel capilar. Você já ouviu falar do mel capilar? Ele é puro colágeno, galera. É a revolução na hidratação, nos cuidados com o cabelo. Olha como ele parece o mel, tá vendo? Tem a cor do mel, tem o cheiro do mel. Não experimentei o sabor, mas assim que eu experimentar, eu falo pra vocês. Se você já experimentou, deixa aí nos comentários e chama o médico, porque eu acho que não é bom não, pro estômago não, hein? Vamos voltando aqui ao tutorial. Aí você enluva, mexa por mexa, olha, ele faz uma espuminha branca. E eu deixei ele agir por 10 minutos, tá? Fiz o mesmo processo no cabelo todo. Depois eu apenas enxaguei pra tirar todo o excesso do mel capilar do meu cabelo. E na hidratação eu usei a máscara líquida da Amaca Paris também. Eu usei apenas 4 ou 5 pomps e a mesma coisa do Elixir Blend. 4 ou 5, se eu não me engano, foram 4 pra uma metade do cabelo e 4 pra outra metade. É um total 8, né? 8 de cada um. E vocês viram o tamanho do pote? Isso rende muito, galera. Aí na minha mão mesmo, eu fiz a misturinha e comecei a aplicar enluvando, mexa por mexa. Muito simples, essa parte todo mundo sabe, né? Com muita paciência, muita calma. E eu deixei o produto agir por 10 minutos. O mel capilar eu usei o sachê. Tem a opção em pote também, tá, galera? Eu usei o sachê. Agora é só deixar agir por uns 10 minutos. E eu lavei novamente o cabelo apenas com água. Enxaguei, né? Tirei o excesso do produto. E ele secou naturalmente. Agora eu vou finalizar com uma chapinha pra dar uma selada nos fios. Se você quiser. Se não quiser, o efeito já tá legal assim também. Já tá bem brilhoso, bem macio. E tudo isso que eu falei pra vocês foi dica, tá ok? Agora é hora do truque. Como deixar a chapinha mais lisinha? Como deixar o cabelo mais lisinho? Você faz com um pente. Você vai penteando. E passa na chapinha depois. Ele fica muito mais lisinho, galera. Faça na casa de vocês. Depois me diz aí qual foi o resultado. Se vocês gostaram. Tá ok? E isso eu fiz no cabelo todo. E eu tenho muito cabelo. Ele é comprido. Por isso que eu tenho preguiça de fazer chapinha. E eu tenho dó de pedir pra alguém fazer. Porque se eu não gosto de fazer em mim. Imagina outra pessoa também fazendo esse monte de cabelo, né? Se você também sofre com isso. Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Se não está sozinha nessa. E sobre os produtos, gente. Eu tenho todos eles, tá ok? Se você quiser. É só você clicar no primeiro link aí. Na descrição do vídeo. Ou pedir pra pessoa que te mandou esse vídeo. Que ela também tem. Esses produtos não são encontrados em loja. Infelizmente, gente. Não é em todo lugar que tem, tá ok? Mas se você quiser. É só dar um toque, tá? Chama aí no primeiro link. Que eu te falo como que você pode ter esse produto. Eu entrego pro Brasil inteiro. Tá ok? São produtos da Amacapariz. Uma empresa relativamente nova. Ela tem só dois anos aqui no Brasil. E ela tá em plena expansão. Empresa maravilhosa. Especialista em perfumes. É isso mesmo. Só que manda muito bem na linha capilar também. Olha esse brilho, gente. E agora eu tô no segundo dia pós-hidratação. E meu cabelo tá muito melhor hoje. Não sei vocês como funciona. Mas o meu é melhor no dia seguinte. No dia seguinte ele absorveu melhor os nutrientes. Eu não sei como funciona. Meu, dá um up, né? Você fica outra pessoa. Eu me sinto outra pessoa quando eu faço hidratação. Parece que eu renovei, assim. Sabe? É uma coisa muito bacana, né? Aquela transformação por fora. Rapidinho. Que não custa muito tempo. Nem muito dinheiro. E você fica muito feliz. Muito contente. Muito realizada. Recomendo que vocês façam, né? Nunca fique um dia triste. Se tá um dia triste, faça hidratação no cabelo. Porque uma mulher com cabelo hidratado não quer guerra com ninguém. Olha esse brilho. Olha que absurdo esse brilho. Não, gente. Sinceramente, esse produto é fantástico mesmo. Muito obrigada por ver o vídeo até aqui. Caso você ainda não seja inscrito do canal, eu te convido a se inscrever, a clicar no gostei. E compartilhar muito esse vídeo nas redes sociais, tá ok? Até o próximo tutorial. Beijo e tchau.